quais são os primeiros passos você precisa se capacitar onde eu me capacito pessoal quando eu comecei não tinha vídeo na internet não tinha isso aqui não e se virava lá ó sozinho ali ó corre atrás erros de acertos hoje eu falo que somente o canal nosso ele praticamente ensina tudo gratuitamente só listar as informações perdidas ali porque a gente organiza esse material quando é curso quando é curso a gente vai compartilhando compartilhando mas ali eu tenho centenas eu posso ter depoimentos ali mesmo logo abaixo dos vídeos nossos nas lá e pessoal falando é ganhou pregão com seu vídeo ganhou pregão isso consegui por isso consegui por aquilo então você pode se capacitar conteúdo gratuito agora é importante você fazer um participar de eventos eventos ou lá é essas das lives participar de curso presencial curso online que é só eu nunca precisei isso mas porque eu não precisei eu aprendo tudo que eu sei eu só falo que o curso de piloto que eu precisei de um instrutor mas o resto que eu faço tudo eu aprendi sozinho pilotar um avião já não tinha como aprender sozinho né porque senão eu caia lá de cima então o curso de piloto eu precisei de um de um instrutor para ensinar eu quero pilotar para tirar o brevê agora o resto eu aprendi tudo sozinho então a capacitação é muito importante nós temos o projeto maverick no licitante 10k curso focado na consultoria também fornecedor é desse eu comprar esse curso esse projeto maverick licitante 10k eu vou conseguir vender para o governo claro pessoal que vai que a gente ensina o processo por completo claro que o consultor tem umas outras tem algo a mais que a captação de cliente captação de cliente como atender esse cliente como divulgar a sua imagem nas mídias sociais para trazer cada vez mais cliente então que diferença e quanto cobrar desses clientes mas o curso serve tranquilamente entender como funciona o processo gratuito e pago como eu disse você tem muito conteúdo gratuito só que a partir do momento você já tem esse conhecimento gratuito é importante você fazer treinamentos fazer participar de um de um grupo de uma turma de uma comunidade entrando em um treinamento desse é muito importante também pessoal é fazer parte eu vejo assim tem bolo cortês boa tarde cortês tem muita gente entra nesses grupos de whatsapp eu não entro nenhum o pessoal me coloca e eu não acompanho porque é um abrigaiado uma conversa fiada que não leva nada são raros esses grupos de licitação realmente agrega alguma coisa eu tenho dito em quantas pessoas ficam brigando falando um monte de abobrinha em curso na internet eu tô fazendo pregão participando tendo resultado com meus clientes e é o que eu gosto de fazer é o que traz resultados e se você ainda tem dúvida de algum resultado que a gente traz basta acompanhar nossas lives aí é bom é muito bom você se inscrever em nossas mídias ativar as notificações do sininho ativar as notificações do sininho porque porque eu tenho entrado esporadicamente ao vivo participando de empregões milionários e pregões que a gente ganha não é pregão só para mostrar o pessoal isso aqui eu tô mostrando como a disputa mostrando caçando eu tô participando e descendo por rede nos lances é isso que funciona então você pode fazer curso pago os gratuitos mas na hora que você começa quer ver você aprender do processo virar bala zero bala você começa a compartilhar o conhecimento você tem ela que eu não sei mas meu conhecimento é muito pequeno perto do seu é nada começa a compartilhar esse conhecimento vai crescendo crescendo ajudando mais pessoas você vai aprendendo mais o processo melhorando seus resultados crescendo crescendo a hora que você visualiza nenhum imaginei pessoal tem uma timidez aqui de câmera e falar em público várias limitações só aí no YouTube tem 800 e poucos vídeos canal monetizado todo mês entrando dinheiro não é assim tudo em tudo é compartilhar mas tá ali o YouTube e pagando vamos receber vamos receber né então só que só cresce só cresce é fácil não é fácil vale a pena demais demais tanto escritório aqui ó como os que me conheçam os parado do praia tu a quantos metros da praia 500 metros eu sei 500 660 da praia e onde eu moro também uns 400 504 da praia isso é essa vida aqui você tem que escolher aquilo que que faz bem para você que consiga realizar seus sonhos e parte para cima parte para cima pode ter 10 e 50 é demais outros influenciadores aí falando do processo participando cada dia que eu amo meu Instagram tem um lá um consultor novo mas é o que o que eu prego que eu falo falar você precisa abrir seu Instagram começa a postar divulgue seu trabalho começa a atender cliente não queira furar o olho furar o olho comprar muito caro no primeiro momento que você vai conseguir atender e ter resultado conhecer esse família familiarizar com os pais portais principais principais ou todos falei todos aqui o o o o Vinícius você não conhece todo é se tiver um portal que que é novo que abriu esse mês e eu não cliente não me contratou não conheço mas eu vou lá participo dele se aparecer o pregão tranquilamente não tem problema nenhum com isso é só então você tem que conhecer como você conhece precisa ter chave j acesso os portais isso aqui não tem nada disso você pode entrar ali ó puxar mexer pessoal tem diversos portais que você pode acessar acompanhar a disputa portal da caixa portal das estações vezes você não precisa ter acesso nenhum vai lá acompanha disputa visualiza como é função ali no portal entende foi assim que eu aprendi foi assim que eu aprendi analisaram edital pelo menos 10 que eu falo consultor para ele melhorar começando do zero analisa 10 editais por dia por dia não por semana no mínimo segmento diferente porque você vai entender o que estão solicitando cada segmento você vai entender certificação daquele segmento é prazes portais aí acesso portal onde você encontra nesse primeiro momento não quero contratar o interessador para não ter que ser baixa de tais todos os portais é concorrência dispensa cotação é pregão eletrônico você baixa tudo ali vão visualizar processo em andamento que eu disse entra ali acompanha os processos lá no portal do compra já fiz lives aí mostrando pra vocês consulta detalhada pega lá processos é que estão em andamento procura a ata ler a tudo isso se familiarize se familiarize com o processo tá é chato isso então vai fazer outra coisa não participa da estação não que vai ser difícil você ter resultado tá agora o que me perguntar e a captação de cliente essa é a última tá então só para mim controlar o tempo aqui tá chover aqui quem tá mais meu amigo carona também é finalizado quando o contrato mãe termina pessoal tão perguntando de carona registro de preço algumas coisas vão partir para próxima live eu a gente fala tudo isso aí ok para não fugir do tema do consultor a mais faz parte do do consultor daí a gente fala isso aí mais para frente quais são os principais passos da captação de cliente tá porta-a-porta eu fiz que eu me lembro exatamente isso nunca fiz tá porta-a-porta que eu fiz online presencial presencial esse porta-a-porta presencial é você começar a fazer vou pegar um ralho de onde eu moro e vou começar a bater na porta dessas empresas e ver quais dessas empresas se interessam se interessa não vou vender meu serviço entender essa ideia quebrar todas as objeções que estação só tem só tem corrupção quebra toda objeção mostra os processos compartilha com o cliente leva seu notebook mostra tudo isso aí e oferece um serviço no primeiro momento de novo se você for colocar um preço de volta para fechar valor mais baixo valor mais baixo para o mercado está negociando e traga resultado você fez isso você consequentemente vai ter a confiança desse cliente vai poder participar fechar um contrato de consultoria ou nós temos cliente aqui pessoal ou pontual sempre que a gente atende quase que mensalmente mas ele não quer fechar mensal ele prefere pagar pontual é um cliente de alagoas e garanto para vocês se ele fechasse mensal sairia mais barato para ele só que nós já oferecemos ele não quer uma escolha dele indicação ficação de cliente de parentes de amigos muito mais fácil quando você tem uma indicação pessoal muito mais fácil quando você tem indicação as portas já estão meia abertas né eu falei 50 por cento e 50 por cento de uma abertura para começar uma negociação quem dá uma indicação muito importante divulgação nas mídias se você hoje em dia é achar que você vai ter resultado legal sem aparecer sem dar a cara a tapa você vai ter resultados medíocas porque eu preciso não é eu você precisa da cara a tapa fazer uma mais que lá é só bate-papo eu tenho falado que bate-papo é demais tem gente sabe mais do que eu minha família vai olhar o que vão pensar de mim exploda comigo isso aí não deixe pessoal pensar esse pessoal paga as tuas contas então você vai precisar divulgar nas mídias onde o seu Instagram o seu YouTube principalmente está ganhando tudo Instagram você desperta a pessoa no YouTube ele vai lá ele vai precisar no Google como participar de estação como vencer no pregão como cadastrar total como e vai encontrar você é demais orgânico encontra 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 eu até hoje como que vai lá você tem um conteúdo onde vir para quanto mais a gente possa os algoritmos tende a favorecer quem tá iniciando não fique pensando no que você vai fazer em relação aos outros é dele eu vou fazer mas os outros são melhores esquece os outros faz uma parte eu garanto que você quer um canal no YouTube começar a gravar um conteúdo por mais simples que seja começar e que você vai gravar você vai gravar isso no Instagram mesma coisa vai ter gente querendo contratar seu serviço agora você tem que ter aquele poder de negociação para não perder ok para não perder vamos lá tráfego pago preciso colocar tráfego pago no primeiro momento não agora se você puder os alunos do projeto Mabel o que que acontece eles tem vão ter aulas agora de como criar suas mídias como fazer tráfego como fazer tudo isso para quê para que eles também consigam crescer dentro das mídias e a gente sabe das dificuldades que tem e nós aqui já fizemos várias coisas nós ainda não escalamos tanto porque por falta de braço para atender todo mundo devido a quantidade de pessoas que tem mas esse ano até final do ano a gente deve triplicar ou quadriplicar o número de de colaboradores para poder atender esse público chega até nós e a gente tem indicado muitos também